Olá, galerinha do meu canal! Eu sou aqui para fazer mais um vídeo com vocês. Esse lacinho é o lacinho boutique com duas pontas. Esse é o mini boutique. Olha que lindo, meninas! Não terminei. Já para terminar depois. Vamos lá para o passo a passo? É o mini laço boutique com duas pontas. Vocês vão precisar de isqueiro, tesoura, bico de pato, essa mantinha que eu fiz, alfinete, régua, linha com agulha, cola quente. Vamos lá para o passo a passo, meninas? Vocês vão precisar de dois pedaços de 25 centímetros A e ele também é feito na fita 24 mm. Vocês vão precisar de dois pedaços de 25 centímetros. Vocês vão precisar de dois pedaços de 35 centímetros e meio. 11 centímetros, 12 centímetros para o acabamento. Vocês vão precisar de três pedaços de 12 centímetros para o spike. Então, vamos lá, meninas? Você pega o pedaço de 35 centímetros. Em cada ponta, você mede 5 centímetros. De cá e de cá. Aí, você pega... Depois de marcado, você pega aqui, ó. Eu quero essa parte para cima. Você vira ela assim. Pega aqui, ó. E coloca alfinete com alfinete, ó. Está errado, meninas. É assim. Pega, coloca aqui alfinete com alfinete. Bem certinho. Pega um alfinete. Pega um alfinete. E coloca aqui no meio. Vira assim. Aí, você pega essa outra parte. Vira assim. Pega ela assim, ó. E faz isso. Coloca um alfinete também. Ele vai ficar assim. Aí, você pega... Vamos colocar assim, meninas. Para marcar o meio. Você faz assim, ó. Vem com isqueiro. E marca o meio. Aí, você pega aqui também, ó. Dobra ao meio. Ó. E marca aqui também. Aí, você pega essa parte. E coloca por cima dessa. Pega esse alfinete. Coloca aqui. Aí, você tira esse alfinete. Tira esse. Tira esse. Aí, você pega essa parte. Põe no meio certinho. Ó. Aqui no meio certinho. Vem com alfinete. E coloca aqui. Você já pode tirar. Esse alfinete de baixo. Aí, você pega aqui, ó. Põe no meio certinho. Vai ficar assim, ó. Meio, né. Bem certinho. Para não ficar uma parte maior do que a outra. Aí, ele vai ficar assim, ó. Aí, você pega a agulha. Eu gosto de fazer ele desse lado. Para ficar melhor. Para você fazer no meio certinho. Ó. Começa aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Você começa por cima e termina por cima, meninas. Ó. Você pega bem aqui na pontinha, ó. Mas, tem que ver se pegou as duas pontas. Assim. Aí, você já pode tirar o alfinete. Puxa a agulha. Ó. Ajeita. Ela já vai ficar ajeitadinha, ó. Aí, você vem aqui, ó. Uma. Duas. Três. A três voltas. Vem aqui. Passa a agulha de baixo para cima. Aí, você pega de novo e vem de cima para baixo. Aí, você dá o arremate aqui, ó. Uma. Duas. Três. Três voltas na agulha. Puxa. Pega a tesoura, corta. Aí, você pega o seu dedinho. Coloca aqui. E aqui. E puxa. Pode puxar sem medo. Porque não vai arrebentar. Vai ficar assim. Aí, você vem com o spike. Coloca ele em cruz. Assim. Vou fazer ele mais fechadinho. Assim. Meio com meio. Você pega a agulha. E vem aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Eu só costuro em cima dessa daqui, ó. Bem, eu dou o nozinho. Puxo. Aí, eu não puxo muito. Vai ficar muito franzido, meninas. Eu só faço assim, ó. Ó. Uma, duas, três. Do três voltinhas. Passa a agulha pra cima. Vou com ela por baixo. Ajeito. Vem aqui, ó. Do acabamento. Ajeito ela direitinho. Ela vai ficar assim. Aí, você vem com a cola quente. Coloca um pouquinho de cola quente aqui. E coloca aqui em cima, no meio, certinho. Você vem com a cola. Vem aqui, ó. Vem com o acabamento. Quente, viu, meninos? Essa cola é muito quente. Você vem aqui, ó. Põe mais um pouquinho de cola aqui. E passa aqui. Ajeita. Aí, eu puxo aqui de novo, ó. Ele vai ficar assim. Aí, se você quiser cortar redondinho, você corta. Eu vou colocar essa mantinha aqui por cima. Ele vai ficar assim. Mas, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar só aqui. Tipo. Eu não vou cortar ele reto. Tipo oval. Ó. Corta ele assim, ó. Celo. Eu vou colocar. Arrumei com o feltro. Aí, eu venho aqui, ó. Põe um pouquinho de cola. E colo ele aqui. Olha, meninas. Que lindo que ficou. Lindo, lindo. Se vocês gostaram, vão lá. Deixe o seu like. Compartilhe. Adicione o sininho de notificações. E me ajude, meninas. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.